Como entender tão precioso amor por mim Um pobre ser tão indigno e pecador Mas tua palavra me diz Que basta crer pra receber a salvação Nascer de novo é conhecer o teu perdão Misericórdia, liberdade eu encontrei Enfim Escolho morrer pra mim E renascer pra ti Pela água e pelo Espírito Em teu nome meu Jesus Por teu sangue ali vertido Sacrifício lá na cruz Já não vivo eu Agora eu te escolhi Vive em mim Sem explicar a graça que me alcançou Eu vou viver a nova vida em ti Senhor A alegria e a paz Desfrutar em ti Escolho morrer pra mim E renascer pra ti Pela água e pelo Espírito Eu vou viver a cada dia E renascer pra ti Pela água e pelo Espírito Pela água e pelo Espírito Pela água e pelo Espírito Em teu nome meu Jesus Vive em mim Vive em mim Vive em mim Vive em mim Pela água e pelo Espírito Pela água e pelo Espírito Pela água e pelo